E eu vou profetizar, vamos os três morrer e perder tudo isso de equipamento. Se um morrer a gente foge. E tirar foto? Pelo amor de deus. Vamos lá, crianças. Vamos lá, rapaz. Bom, eu vou... Eu tô com o termômetro. Da última vez vocês me deixaram pra morrer. E vocês se lembram que tem que ligar aqui o gerador, né? Vamos lá, vai devagar. Eu não sei onde tá o gerador. Já tô procurando aqui. A porta já tava aberta aqui da casa? Não, eu abri. Eu abri. Não, do porão. Ah, do porão. Ah, você que abriu? Não, do porão não. Eu abri a porta principal da casa. É só pra avisar vocês. Só pra avisar vocês. Ligou o gerador? Ótimo. Eu só posso procurar o fantasma se o gerador tiver ligado com o termômetro. Sem o termômetro fica tudo mais frio. Pra não ser a dica que eu vou ver. É, não, o gerador, desculpa. O gerador tem que estar no engenhar. Não, não. Vamos tentar deixar as luzes desligadas o máximo possível. Sim. Pra o gerador não ficar caindo, certo? Certo. Olha, eu tô aqui no estacionamento e aqui tá quente. Lembrando que nós estamos no nível intermediário, então daqui a três minutos começa. Ah, tem em cima, com certeza. Ah, tem uma porta entreaberta já aqui, ó. Aqui nesse quarto não é não. Pelo menos pelo termômetro não é. Alguém tá usando o EMF? Eu tô com o EMF. Excelente. Assim a gente diminui o tempo, reduz o tempo. Aqui deu seis. Aqui deu seis. Onde, onde? Seis o quê? Aqui no banheiro. Seis graus? Seis graus? O EMF também. Isso. Pra mim tá dando dez, doze, oito. Ah, então é... Então deve ser aqui também, ó. Nesse quarto. Não, nesse quarto aqui não é. Onde que tá dando EMF? Deu no banheiro e aqui na saída. Então é por aqui. Nove graus é por aqui. É por aqui. É esse pedaço aqui. É nesse quarto com... Nesse quarto de criança aqui não é não. É dez graus é por aqui, gente. Vamos preparar. Opa, achei os ossos. O osso. Puxou. Eu tô com uma câmera fotográfica aqui. Eu tô também. Eu sempre saio com a minha. Então vamos. A única coisa que a gente não trouxe mesmo, eu acho que foi o... O da violeta. Ele tá mexendo bem nas portas. Ah, sim. Então eu vou acender aqui onde a gente já sabe que é. Pra gente ter a referência. Pronto. Sete graus é isso aí. É aqui. Vou deixar o termo aqui. A máquina fotográfica. Opa, opa, opa. Eu ouvi. Eu ouvi. E fez um... Fez um efeito aqui. Ah, ele apagou. Ele apagou a luz aqui. Cadê? Cadê? A gente tem que pegar o bastão UV logo. É, temos mesmo, cara. Eu vou começar a buscar as coisas, tá? Faz favor. Alguém me disse se deu a pressão digital. Eu te dei uma foto do interruptor. A gente não tem UV. Ah, tá. Fotos. Não. Não? Tá. Tem que aparecer o... Não, às vezes não aparece. Você tira a foto e computa. Ah. Tipo o fantasma também. Às vezes você tira do vão que você acha que ele tá. Rapaz, estou levando dots. Começa a levar as coisas. Isso, leva o dots aí. Eu vou levar duas câmeras, tá? Sim. Pode trazer no tripé. Isso, já vou levar no tripé. Já coloca a câmera no tripé, tipo, não precisa deixar o tripé do lugar. A câmera já tá no tripé, tá? Ó, assim. Bom, é que é pertinho da saída. Câmera... 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 Espírito de box... Ah, tem uma impressão aqui, Kazumi. Tira a foto aqui. Por gentileza. Sumiu. Onde é que tava? Tava aqui na porta. Isso, bem aí. Opa, mexeu a porta. Ele tá... Ele tá... Aqui, ó. Aqui na outra, Kazumi. Isso, aí. Aí. Boa. Ah, agora contou. Beleza. Ih, cara. Ficou uma câmera flutuando aqui. Será que... Hum, é verdade. Dá pra... Dá pra pegar lá. Dá pra pegar lá. Dá uma olhada aí. Eu só vou trazer aqui o sensor de movimento. Que a gente já pega dois objetivos. Falta... Já tem uma pegadinha, Klau. A outra câmera tá aqui? Só falta... Você tá com a câmera fotográfica, Johnny? Eu tô com uma. Não, ela tá do lado do abajur lá em cima. Do lado do abajur? Cachei. Pô, desculpa, eu peguei sua caneca, fantasma. Foi mal. Só falta descobrir o tipo do fantasma. Já foi tudo. Certo. O livro... Peraí. O livro tá aqui já. Não, não é esse, não. Deu impressão... E não tem mais nada pra pegar aqui embaixo. Deu impressão... A temperatura não deu negativa, né? É, não saiu a fumacinha da boca ainda, não. Ó, deu negativa. Deu menos 3.9. Deu, então pode anotar. Tá. Menos 5.9. Posso... Alguém sabe dizer... Alguém veio fazendo favor. Se é só pessoas sozinhas ou se ele... Responde a mais de um. Calma aí, Johnny, calma aí. Peraí. É... Responde as pessoas sozinhas. Heather Hall. Heather Hall. Tá, eu vou entrar aqui no banheiro e falo com ela. Agora eu vou ficar aqui na chamada... Poder, eu assisto aqui. Nós vamos entrar aqui. Heather Hall. Tá ok, diretor. Eu. Beleza. Heather Hall. Você está aqui? Heather Hall, qual a sua idade? Heather Hall, de mulher pra mulher, Marisa. Oh, vixão. Heather Hall, qual o seu local? Onde você está? Dê-nos um sinal. Por favor, dê-nos um sinal. Se você ficar aqui, ela não vai me responder. Ou fica dentro de algum outro quarto, ou lá embaixo. Vou ficar aqui. 73 cada um de nós, de sanidade. Eu acho que ela ligou o chuveiro. Eu tô vendo o barulho de chuveiro. Eu também. Vê a pia. Vê a cor da água. Teve uma atividade nível 3. Qual a sua posição, Heather? Temos orb. Sai da casa. Sai da casa? Sai. É o Antu. Então acabou. Sério? Já? Pode verificar o orb aqui, pra gente fazer aquela análise. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Essa gânera de dentro do banheiro. Deixa eu dar uma dica pra vocês aqui, ó. Tá vendo essa atividade paranormal aqui? Quando tiver uma variação de 5 pontos, tá aqui no 1. Se subir pra 6, é a mesma coisa que a MF nível 5. Se tiver no 2, se for pra 7, nível 5 é MF. 0 pra 5. Mas tem que ter o salto? Tem que ter um salto de 5 pontos. Difícil você olhar. Tem que ficar um cara aqui direto no ônibus. Se for de 0 a 10, não necessariamente. Se for de 5 pontos, provavelmente é MF de 0. Ah, vem, 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 vem ver o orb, vem ver o orb. Não, não tô vendo. Olha lá, embaixo do espelho. Não, olha lá, tem orb, tem orb, tem orb ali, ó. Tem orb. Então nós temos orb, impressão digital e temperatura baixa. Orb, impressão digital, temperatura baixa, Antu. Isso aí. Isso aí, bora. Parabéns a todos envolvidos. Parabéns. Tiraram fotos? Tiramos fotos. Excelente. Só não tiramos do fantasma porque não queríamos vê-lo. Foi tudo feito na maior descrição. Parabéns. 140 pila, mano. É bem mais que o outro. Bem mais que o outro. Bem mais que o outro. 150 de experiência, cara. Isso aí. Primeira vitória no intermediário. Foi razoável. E a gente não tomou aquele cuidado que a gente falou que ia tomar, né? É verdade. Foi só um prazer trabalhar com vocês. Eu vou ter que ir pra casa cuidar dos filhos. Vai chamar o Alexandre. Vou chamar o Alexandre. Até a próxima. Até. Bora lá. Bora lá que agora é hora de macho trabalhar aqui. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Todo mundo pronto. Ah, quer dizer, desculpa, senhor. Faltou os itens. Melhor te levar pouco. Vai que a gente morre nesta. Ah, é verdade. É que o combinado que a gente tinha feito é levar o básico. Vamos levar o básico. Eu não sei se dá pra tirar o equipamento. O meu tava tudo acionado e eu não consegui tirar. Ah, tá tudo aqui. É, é porque eu que adicionei. Bom, a gente precisa do crucifixo, do incenso e beleza. E tamo, tamo feito. Por gentileza, leva o V, tá bom? O V? Entre os equipamentos. Tá, vou levar o V. Todo mundo leva. Opa, opa. Eu já peguei o bacana UV. Beleza. Só ligo e deixo pelo local. Tá, então eu tô levando o EMF e a câmera. E a minha lanterna. Senão a gente não enxerga, né? O Johnny com o termômetro e você com o V. Os três com câmera, né? Isso. Leva a sua lanterna também, né? Essa casa é da... Ah, já tá o osso aqui, já. Olha o osso aqui. Eu volto com câmera aqui. Não, eu estou, eu estou, de boa. Vamos ver se tem tarot aqui, não. É para tomar um oficão isso aqui para mim. Vamos ver. Tem o estacionamento, o isha board. Isso aqui a gente vai tirar muita foto disso. Já ligou o chuveiro no banheiro? Pode ser, seja lá então. Já, já tirei. Já liguei o gerador. Dá para tirar mais foto do isha ainda, mas depois eu vou explicar para vocês. Beleza. É com a interação? É com a interação. Ah, não sabia disso. É, cada pergunta uma foto. Joga um UV aí. Nem o chão. Nada. Ficou bem apertado com três nomes no banheiro. É estranho também. Estranho também. Não é no quarto. Vou ver se eu acho batata aqui. Opa. É aqui. Achei. 6 graus. Onde? Não. Não está mais. Ele passou por aqui. Agora está 18 graus. 20. Como que funciona o... Aquele... Opa. Os gêmeos. Opa. 7 graus. 7 graus. Pode ser na escada. Oito. Não. Aqui descendo está ficando quente. Não é aqui embaixo. Eu acho que pode ser lá embaixo sim. Eu acho que ele estava descendo. Oito. Não. Aqui está 20 graus. Aqui não é. 21. 15. Não é aqui não. Só avisando tá. Quando vocês quebram o bastão. Da luz UV. Ele vai emitir bastante luz. Depois vai ficar fraco. Então o ideal é quebrar só uma hora certa. Aqui mostra quente. Aqui na cozinha está quente. Opa. Menos 3. Aqui no moinho. Então a temperatura é baixa. Aqui no moinho. Zero graus. Em frente à pia. Zero graus. 2. Aqui onde estou. Aqui que está com ela moderna. 2. Eu acho que é caçada. Ô louco. O que que houve? Ele me prendeu vocês. Matou alguém? Não. Ele me prendeu pra fora. Não tem digital. Porque o que eu fecho a porta não tem aqui digital. E foi em F4. Você deu seu macio. A gente tava querendo interagir com a porta aí, tava querendo interagir com a porta. Tá difícil achar esse local, hein? Vai ter que perguntar no tabuleiro. A gente não tem muito tempo não. Vai ter que perguntar lá no tabuleiro. Vai ter que perguntar lá no tabuleiro. Vai ter que perguntar o que? O local. Mas deu MF4 ali no banheiro? Então, mas pelo termômetro não tá dando. Se vocês querem tentar o banheiro, então vamos amanhã. Não deu negativo lá no banheiro? Deu. Mas depois deu 18 graus. Caramba. Ele pode estar se movimentando bastante, ele não fica no local da morte então. Isso é um sinal talvez? Uma característica de algum fantasma? Isso, isso. Tem alguns que eles ficam no local da morte, tem alguns que não. Bom, eu topo fazer alguma pergunta na tabula lá, não tem problema. Cada pergunta é uma foto, na hora que a tabula se movimentar. Ah, o incenso. Sabe o que a gente pode fazer? Vou verificar se no banheiro a gente queima esse objetivo. Pode ser. Eu tô com a sensação de que alguém vai cair. Alguém vai cair. Olha o comandante. Fala sim. Eu nem lembro mais onde é que tá. Olha aqui. Tá tudo apagado nesse cacete aqui, pô. Acendeu luxo. Olha aí. Ah, beleza. Queimei o incenso no banheiro, eu dei o objetivo do incenso. Ok. Agora juntas as outras câmeras tem que ficar aqui fora. Eu já botei um no banheiro. Ok. Ok. Agora juntas as outras câmeras tem que ficar aqui fora. Cruz fixo tem que levar dois e fazer um ângulo. Raio de três metros. A gente só tem uma câmeras de filmagem. Não, tá ali no tripé já. Ok. 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 Peguei um dos fixos, peguei o outro. Temos impressão digital, gente. Preciso de alguém pra tirar foto aqui. Deu uma câmera aqui, ó. No balcão da cozinha. O Kazumi chegou, Kazumi chegou. Ok. Impressão digital então a gente tem. Deu negativo? Deu temperatura negativa. Acho que eu coloquei certo. Acho que eu coloquei certo. Cara, ele tá por aqui. Tá por aqui mesmo. Aqui nesse... na frente do banheiro. Por aqui. Espirito alto. O Kazumi você já pode falar. Já foi feito o transporte das quadras vocais. Eu esqueci disso. Muito costume. O Kazumi, o Kunz. O Zoni, o Zoni, Joni! Vem pra cá, pra onde? O Zoni. O Zoni, o Zoni, vem pra cá. O Zoni, o Zoni. ele saiu muito rápido será que é aquele? pode ser olha a atividade 6 a 9 4 a 9 dá 5 pontos não, mas não foi direto ah tem que ser direto tem que ser direto eu vou chamar e ele só aceita pessoas sozinhas estou tentando ver se tem orb Anthony o que mesmo? o nome é? Anthony Roswell Anthony Roswell Anthony Roswell onde você que está? ou a sua idade onde você que está? onde você que está? dê-nos um sinal dê-nos um sinal quem está perto aí tem que se afastar um pouco quem está na cozinha aí só eu dê-nos um sinal qual a sua idade? dê-nos um sinal qual a sua idade? qual a sua idade? é tu dê-nos um sinal? dê-nos um sinal? dê-nos um sinal dê-nos um sinal onde você está? não é? ele não está me respondendo nada de orb? não, não, não dê-nos um sinal Qual a sua idade? Dê-nos um sinal. Por favor, dê-nos um sinal. Qual a sua idade, Anthony? Ele deu um sinal. Eu ouvi. Onde você está? Apareça. Apareça, Anthony. Qual a sua idade, Anthony? Apareça. Eu já coloquei aqui, em distância de 3 metros de cada um. Anthony, apareça. Antony, qual é a sua posição? Onde você está? Kazuma, é melhor você ficar com o comprimido. Espera aí. Qual a sua idade, Anthony? Ainda pode dar o MF-5. Antony, apareça. Antony, apareça. É 10, está ataque. Ixi. Não, não, não fez a porta. E aí, alguma coisa? Deu 10, é interação, eu acho. Cara, não deu nada. A porta não está fechada. A porta do banheiro fechou. Os crucifixos estão normais. Os crucifixos estão normais. Os crucifixos estão normais. Alguém mais tem que tentar lá. Eu estou tentando e ele não está me respondendo. Eu acho que não vai dar Spirit Box, mano. Eu estou achando que pode dar MF-5. E ser um DIN. O que que a gente já tem? A gente tem temperatura baixa e impressão digital. Temperatura baixa e impressão digital. E olha só a insanidade, Johnny. Dá 50% da minha. Você já tomou o comprimido e continua caindo, cara. É porque ele tem muita atenção forte. Mas eu aguento. Eu aguento. Eu aguento coisa pior. Então não deu Arby. Não deu Arby. Por enquanto não tem o Arby. Por enquanto. Aliás. Aliás. Spirit Box pode dar. Seria um Mímico. Orbe. Seria um 2. Dots não vai dar. Arrisquei. MF nível 5. Gem. Escrita Demon. Então Dots não vai dar. Vamos ver o tipo de fantasma. Eu vou ler aqui. Daí eu dou uma olhada. Qual pode ser? Hum. O que é 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 um fantasma territorial que vai atacar quando ameaçado. O que seria ameaçar o fantasma? É pedir, falar perguntas muito agressivas? Por que é que tá tudo escuro aqui dentro? Caiu o gerador talvez. Caiu mal. Ele apagou a luz. Ahn. Opa. O que que eu achei? MF 3. 3? É. Fica de olho aí no... No vídeo monitor aí. Se deu um salto de 5. MF nível 5. Beleza. Ó, Dione. É bom você tomar a tua pílula. Porque se não dá nem meio. Já tomei. Mas já... Já? Já caiu de mim aquela hora lá. Que o Roger falou. Toma mais uma. Tem mais uma aqui. É, vai ter que tomar de novo. Ok. Quanto é que tá minha sanidade, Kazumi? Tá em 88%. Beleza. Beleza. Ué, cadê o outro ataque? Cara, tá em 3 a atividade. Ela segue em 3, mas... Ela subiu do 0 pro 3. Não significa nada. Nada. Só do 0 pro 5. Tá bom. Abriu porta. Aí, agora todo mundo tá com 80. Aqui tem tabuleiro. Aqui tem tabuleiro. Aqui tem tabuleiro. Tem, tem. Vocês querem usar? Roger. Eu vou usar o tabuleiro. Tá longe. Eu quero ver isso. Não se esquece de se despedir depois. Positivo. Tá longe. Já segura o... Onde está o tabuleiro? Tá aqui na garagem. Aqui, né? A garagem é pra cá. A garagem é aqui. Cadê? Em cima da máquina de lavar roupa. Ah, ok. Eu vou tirar foto, me diga que eu perguntar. Qualquer coisa, eu tirei foto do meu corpo aí. O que que foi? Como que é? Se eu morri, tira foto do meu corpo. Fala aí. Você tomou o comprimido? Tudo bem. Tá com a câmera ainda. Tá descendo ainda? Vamos lá. Tem que apertar o V pra falar. Tem que apertar o V pra falar. Qual cidade? Não, não. Tem que pegar a tábua, colocar no chão. Aí vai gerar a pecinha. E fazer pergunta de sim e não. É. Você está aqui... Vamos lá pro meio da sala aqui. Não vai ser um lugar muito legal da gente fugir do contato. É, vocês estão meio presos aí. Apesar de que na sala também a porta vai fechar se ele atacar. Vou botar perto do crucifixo. E ele vai sempre sair do banheiro, tá ligado? Vou botar aqui perto do crucifixo. Ah, pode ser. Boa ideia. Você está perto? Tem que apertar o F no teclado. Tem que apertar o F. Ok. Não, é só pra ativar o tabuleiro. Ok, apertei o F. Tira o fronto, tira o fronto. Aqui, 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 aqui. Tirei. 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 Caraca. Não dá, MF. Olha isso. Olha isso. Ele tenta tentando caçar e o crucifixo segurou ele. Viu o crucifixo? Viu o MF 5. Caraca. Deu o MF 5. Vazem. Vazem daí. Vazem daí. Que eu tô atrás. Ô, louco. Dei um olé no bicho, mano. Ele veio a passar de mim. Não vai dar MF não, mano. Peraí. Não é, então não é. Calma aí. Porque... MF 5. MF 5. MF 5. Não, não deu. Deu. Atividade 0, pulou pra 5. Ah, então valeu como MF 5? É verdade. MF 5. Você saiu da tábua que eu falava tchau? Isso aí. Ah, por isso que atacou. Mas se fosse ataque, fechou a porta? Não. Não. Ah, então não foi ataque, cara. Foi só perseguição. Eu nem sei se funcionou. Eu nem sei se funcionou. A pedrinha não mexeu. É. E ataque não foi, porque foi nível 10. Tem certeza que é o time. Então, você falou que vale como nível 5 é o time. É, é o único que vale. Sim. Deu nível 5 ali. Quero arriscar. Quero tentar o corra caçada do cruz fixo. Todo mundo tá com sanidade alta. Dá pra tentar de novo ou vambora? Cara, é... Então vambora. E as fotos? Deu certo as fotos? Deu, deu. Deu, deu tudo certo. Aí... Muito bem. Foi bonitinho. Só que faltou coisa pra caramba, hein. Faltou mais foto. Mas tá bom. Seguinte. Prazer trabalhar com vocês. Mas agora eu tô no velho pra gravar. Eu tô trabalhando no velho além de ser deputado. Eu vou dar espaço pro velho viado entrar aqui. Fa boi. Tá bom. Tchau. 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 Amém.